Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGaz, do TRDI. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal, onde eu mostrava várias das minhas comprinhas e um dos produtos que vocês mais comentaram foi a base de ultra cobertura da Dylos. Lá naquele vídeo eu falei que eu não conhecia essa base, porque realmente eu não conheço e eu não sabia se era lançamento, provavelmente não era, e no caso não é mesmo, essa base aqui já foi lançada tem um tempinho. Eu tô falando da base ultra cobertura, efeito porcelana, poros invisíveis da Dylos. Essa base promete promover um efeito porcelana com poros invisíveis e tem acabamento mate. E além disso tudo, essa base afirma conter ácido hialurônico e promove 8 horas de hidratação de acordo com eles. Então, hoje eu tô aqui pra avaliar, testar pra vocês e também dar a minha opinião, dizer se realmente vale a pena ou não. Vamos falar sobre embalagem, preço, fórmula, performance e tudo. Será se essa base realmente cumpre tudo o que promete? É hoje que eu vou descobrir. Então, se você já quiser descobrir tudo sobre a base ultra cobertura mate da Dylos, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, assim como eu falei pra vocês, eu comprei 5 unidades dessas bases aqui. Mas, na verdade, eu tenho duas cores delas, sendo elas a bege médio e a bege claro. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que em toda resenha de base, eu sempre leio a premissa do produto diretamente no site da marca. Então, eu tô aqui com o site da Dylos aberto no meu computador, muito pesquisadora que eu tô hoje. E eu vou ler a descrição do produto diretamente do site deles. A base ultra é sinônimo de pele de porcelana, oil-free e com acabamento mate. É aquele combo poderoso contra o brilho em excesso. É ótima opção pra quem procura alta cobertura e toque macio. E desenvolvido com pigmentos de alta performance. São 7 cores para todos os tipos e tons de pele. Gente, 7 cores pra todos os tons de pele, amor. Fica pra próxima, viu, Dylos. A base é super confortável, pois a sua composição é enriquecida com ácido hialurônico e hidrata por até 8 horas. A tecnologia Soft Focus ainda suaviza os poros e linhas de expressão. Fora isso, aqui no site da marca eles falam que a base é cruelty-free. E aqui mais embaixo do site eles disseram. A cobertura poderosa da base ultra dispensa até o uso do corretivo, viu? Mas se você precisar dar atenção pras olheiras, vale concentrar um pouco mais de produto na região dos olhos. Falo assim sobre a embalagem. Eu achei uma embalagem bem comum, mas é uma embalagem bonitinha até. Eu achei interessante que ela é mais compridinha. Sobre o preço, no site da Dylos ela tá até guiada por R$29,90. Nas vinhas eu paguei R$32,90, o que foi só um pouquinho a mais, mas eu não comprei do site, né? Eu comprei de uma loja normal e tal. E eu paguei R$32,90 em cada uma dessas bases. Já falei pra vocês que eu tenho duas cores, né? Vou aplicar ambas aqui nessa placa de metal e também vou aplicar no meu rosto pra vocês verem a diferença das cores. Começando pelo número 04, que é a Beige Claro. Nossa, já tá vazando produto diferente, gente. Eu vou aplicar um pouquinho aqui na plaquinha de metal. E agora o tom mais escuro dentre esses dois, esse aqui é o 06, que é o Beige Médio. Também vou aplicar aqui na plaquinha. Na embalagem, isso não tá descrito, mas no site tá descrito que ela é uma base líquida de ultra cobertura, assim como eu li pra vocês. E realmente ela aparenta ser bem liquidazinha, assim, na hora que você tira da embalagem, você já vê que ela não é uma base grossa e nem pastosa. Ela é uma base mais liquidazinha. Tá vendo que essa cor aqui de cima tá até escorrendo um pouquinho, que é a Beige Claro? Enfim, eu vou pegar aqui com o meu dedo mesmo e aplicar primeiramente a Beige Claro. E logo do lado eu vou aplicar a Beige Médio. Olha só, nenhum dos médios, assim, tá perfeito, perfeito. Mas eu acredito que hoje eu vou aplicar a Beige Médio no meu rosto. Qualquer coisa a gente aplica a Beige Claro como corretivo, né? Já que a bonita da dona Dylons me prometeu que a gente podia usar a base como corretivo também, né? Então, prometeu, vamos ver se compra, né? Então vamos lá, se você acompanha as resenhas de base aqui no canal, você sabe que sempre nas minhas resenhas de base, eu aplico em metade do meu rosto usando uma esponjinha e na outra metade um pincel de base. Eu gosto muito de usar esponjinhas de microfibra. E um pincel de base Skabuki, só pra gente ver como é que fica o acabamento, dependendo da ferramenta que você aplique. Vale dizer também que eu não estou aplicando nenhum tipo de hidratante, primer, blur ou qualquer outro tipo de produto que vá ajudar a base ou que vá potencializar a performance dela antes dessa resenha. Eu tô aqui com a minha pele limpa. Hoje eu fiz a minha rotina de skincare porque é isso que eu faço todos os dias. Então não seria justo, né? Eu vim aqui com a pele sem fazer a minha skincare. Mas eu não estou usando nenhum tipo de primer, não estou usando nenhum tipo de blur pra poros, nem nada do tipo. Até porque a base também me prometeu um efeito de poros invisíveis, né? Então vamos ver se ela consegue cumprir com isso sozinha, né? Então vamos lá. Finalmente vamos acabar com a falação inteira e vamos aplicar essa base. Eu vou começar pelo lado da esponjinha, que é o meu lado favorito, confesso. Olha, a cor, como vocês estão vendo, é bem mais amareladinha do que o meu tom de pele. Mas é porque o tom mais claro que eu tenho, eu quero usar ele como corretivo e tal, até porque eu achei ele um pouco claro demais. Mas também dá um match melhor com o meu pescoço, esse tom aqui. Então eu vou só igualar o rosto ao meu pescoço. Porque eu acho mais fácil igualar o rosto ao pescoço. Tem gente que prefere igualar o pescoço ao rosto, aí vai de cada um, né? Então, auge. Usando o mesmo produto, tá, gente? Eu estou usando a base da Dylos, na cor 06. Eu vou delimitar aqui a minha sobrancelha, porque eu não gosto de produto encostando nos meus fios na minha sobrancelha. Então, só pra vocês saberem mesmo que eu estou usando o mesmo produto ainda. Então, gente, eu apliquei a cor 06 em um lado do meu rosto, assim como vocês viram. Eu apliquei na Beauty Blender e o que eu achei, assim, de imediato. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Assim como vocês estão vendo o acabamento da minha pele, a cobertura é altíssima. E vocês viram que até o momento eu fiz só uma única camada. Pra ser bem honesto pra vocês, essa camada aqui já tá mais do que o suficiente. É o que geralmente as minhas bases favoritas fazem. Lembrando que desse lado aqui eu tô até com algumas espinhazinhas aqui em cima e tal. Mas, tipo, esse outro lado aqui é a minha pele sem nada pra vocês terem como comparação. Assim como eu falei, o tom da minha pele tá bem mais amarelado. Mas é porque o outro tom, ele era bem mais claro. Olha só, o outro tom era bem mais claro. Então a gente vai usar ele como corretivo, né, já que a Dylos também prometeu. Mas, bom, eu acho que já é seguro eu dizer, né, logo de cara, na primeira camadinha, que essa base funciona, assim, como um corretivo, gente. Porque a gente já viu que ela cobriu tudo. Essa é a diferença do lado do meu rosto, sem nenhuma cobertura. E essa aqui com uma única camada de base, feita na Beauty Blender, que absorve o produto. Então, eu vou tirar o zoom e vamos logo passar pra aplicação no pincel, pra ver se o acabamento fica legal também no pincel. Uma coisa que eu não gostei da embalagem da base é que ela não vem com um indicador na frente da cor. A maioria das outras bases vem ou escrito num numerozinho pequenininho, ou então alguns colocam até um número bem grande mesmo, pra ficar óbvio. Já a da Dylos coloca só uma etiquetinha aqui na tampinha. Particularmente, eu não gosto disso, porque como vocês sabem, eu compro trilhões de maquiagem, e às vezes eu uso cores diferentes dos mesmos produtos no meu rosto, numa mesma maquiagem. Então, fica complicado de eu saber qual é qual, até porque o número que tá escrito nessa etiqueta é minúsculo. Mas, até o momento, é a minha única reclamação com a embalagem. Eu vou começar logo a aplicar a base nesse lado aqui, né, com o pincel. Então, vamos lá. Beige... médio. Então, aqui temos um lado da base aplicada na esponjinha de microfibra, e aqui temos um lado da base aplicada no pincel Kabuki. As minhas considerações são que a base ficou muito bem polida dos dois lados, sendo bem sincero pra vocês. Mas, eu sempre prefiro o acabamento de uma base na esponjinha. Isso é uma preferência pessoal mesmo, mas ambos os lados estão bem bonitos e estão bem usáveis. Eu não acredito que nenhum das ferramentas, né, nem o pincel e nem a Beauty Blender, influenciam muito no acabamento dessa base aqui. Ambas ficaram bem polidas. Tiveram, basicamente, a mesma cobertura, né, com o próprio nome do produto já diz, uma ultra cobertura. Marcaram da mesma forma, né, em algumas cicatrices minhas, como, por exemplo, essa aqui, ou então essa aqui. Mas isso é algo que rola em toda a base, enfim. Assim como vocês viram, enquanto eu estava fazendo a aplicação, a base, ela realmente oxida. Vocês viram aí na câmera a diferença da cor da base que eu tinha aplicado na esponja primeiramente, que já tinha assentado pra base que eu tava aplicando no pincel, que tava fresca. Levando em consideração que essa fórmula foi lançada há mais ou menos um ano e meio atrás. Isso é compreensível, entre aspas, mas já naquela época existia tecnologia suficiente pra fazer uma base de alta cobertura, mas que não oxidasse tanto assim. A base já assentou, e quanto ao toque, ela não é pegajosa, mas eu sinto como se ela aderisse à minha mão e soltasse levemente. Então é como se ela fosse minimamente pegajosa, mas não ela quenta, sabe? Ela realmente, de fato, é sequinha, assim como vocês podem ver. Particularmente, eu não gosto mais tanto assim de base mate. Eu gostava muito de base mate entre 2016 e 2018, era uma fase da minha vida que eu adorava produto mate, produto mate. Hoje em dia eu prefiro uma pele mais radiante, mais iluminada. Mas assim, de fato, não tá uma pele feia de forma alguma. Também não tá aquele mate craquelento, aquela coisa seca e tal. Não, a base é bem confortável, eu tô falando aqui pra vocês. O material bruto aqui que eu tô vendo na câmera já tá com quase 25 minutos de arquivo gravado. E a base ainda não craquelou, ainda não rachou, ainda não marcou. O único problema que eu tive com a base até o momento foi o fato de ela oxidar depois de estetada. Pelo menos ela assentou e oxidou no mesmo tanto dos dois lados, né? O que já era de se esperar. Normalmente, nas minhas resenhas, eu faço uma segunda camada pra gente avaliar como ela constrói cobertura. Mas, sinceramente, eu posso ser honesto com vocês, eu não vou fazer uma segunda camada nessa base, gente. Eu literalmente não vejo necessidade. Essa cobertura que vocês estão vendo é a cobertura que eu procuro sempre que eu uso uma base. Eu gosto de bases de altíssima cobertura. E essa aqui já me entregou a cobertura na primeira camada. Então a gente vai avaliar a construção de camadas dessa base aqui com o corretivo, né? Que no caso eu vou usar o mesmo produto, já que o site falou, né? Que se eu quisesse usar como corretivo era só eu concentrar um pouquinho mais de produto. Como vocês sabem, eu não gosto de usar a mesma cor do meu rosto inteiro no corretivo. Eu gosto de usar um tom mais claro pra criar um jogo de luz e sombra. Então eu vou usar a cor bege claro agora, que é a cor 04. Não sei se eu cheguei a mencionar ou dar zoom no aplicador pra vocês. Mas apesar dele ser embisnaga, ele tem essa pontinha aqui, sabe? O que evita um pouco dele estar vazando o produto, né? Assim que você abre a embalagem. Mas não tô dizendo que isso não acontece. Isso acontece, aconteceu assim que eu abri. Porque ainda é embisnaga, né? Não tem o que fazer. Mas, o interessante é que produtos embisnagas geralmente são bem mais baratos de se produzir. Logo o produto fica mais em conta. Essa base aqui é R$29,90, assim como eu já falei pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver a diferença entre as minhas duas olheiras. Aqui eu apliquei com a Beauty Blender. Ficou levemente mais cobertinho do que a com o pincel. Essa é a única diferença em cobertura que eu tô vendo até o momento. O que é diferente, né, gente? Porque a esponja absorve produto e o pincel não. Então, auge, né? Vamos lá. Tô aplicando a cor bege claro. Nossa, se essa cor aqui não oxidasse, ficaria uma pele bem bonita depois de esfumado. Mas, acredito eu que vai oxidar, né? Porque, afinal de contas, é a mesma base. Provavelmente deve ser a mesma fórmula com pigmentos diferentes. Então, eu vou polir o corretivo, né? Que, na verdade, é só a base numa cor mais clara. E eu sempre faço o acabamento do corretivo na esponja. Eu não faço no pincel. Mas, como vocês já viram, né, na aplicação dessa primeira camada com a base performa no pincel. Então, realmente, não tem necessidade. Eu vou fazer direto na esponja mesmo, em ambos os lados. Prontinho. Estou aqui com a segunda camada da base mais clara pra funcionar como um corretivo. Com um acabamento feito. Fiz na esponjinha, assim, como eu falei pra vocês. Temos aqui uma bela cobertura, né? Assim como já tínhamos diretamente na primeira camada. Mas, agora, temos uma cobertura com iluminação aqui em certos pontos em que eu apliquei essa base mais clara. Bom, eu não sei se isso é, de alguma forma, um efeito placebo. Mas, eu acredito que essa segunda cor de base, né, que é a mais clara que eu usei. Ela oxidou um pouco menos do que a primeira. Mas, só pra gente ter certeza, eu vou pegar aqui um pouquinho da cor mais clara na esponja e aplicar aqui perto. Mas, olha, tá vendo que quando eu esfumo tá mais parecido com a cor que eu acabei de aplicar. Sem ter tanta discrepância quanto a primeira cor lá, que era a mais escura que eu usei. Então, o áudio, né, eu esperava que fosse oxidar um pouco mais e que a minha maquiagem fosse ficar um pouco mais escura. Normalmente, eu sempre aplico o corretivo e pó das marcas que eu já conheço pra não influenciar tanto, né. Mas, hoje, como eu já usei a própria base como corretivo, acredito eu que eu vá selar a minha maquiagem e vá terminar ela por completo. E volte aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre questões de composição da base. O que é tanto que tem dentro dessa base. Será se aplicar essas coisas diretamente no rosto, assim como eu estou fazendo hoje aqui pra vocês, vale tanto a pena assim? Então, já já eu volto pra gente conversar sobre esses aspectos. Então, gente, eu acabei de terminar a minha maquiagem. Até o momento, meu rosto está completamente mate, exceto nos locais em que eu apliquei iluminador, né. Como, por exemplo, nariz, maçã do rosto, cinta, sobrancelha, queixo, enfim. Mas, fora isso, todo o resto da minha pele ainda tá mate. A gente já percebeu que essa base é muito bonita, mas eu tô aqui no site do Coast DNA, aberto no meu celular. E eu vou deixar aí na tela uma tabela pra vocês verem a composição dessa base. Apesar de ser muito bonita, essa base definitivamente tem muitos ingredientes com segurança média e alguns com segurança baixíssima. Então, a gente vai passar rapidinho aqui sobre eles. Essa base tem muitos solventes, emoliantes e principalmente preservativos que são de segurança média, avaliados entre nota 3 e nota 6. Nota 3, assim, até tá ok, mas nota 6 já é um pouco, assim, preocupante, né, diria eu. Temos dois preservativos em especial que não são seguros pro rosto, que são o Butil Parabeno e o Isobutil Parabeno, sendo esses avaliados de 5 a 7 no nível de segurança e de 5 a 8, respectivamente. Além disso, a gente tem várias outras fragrâncias que estão avaliadas entre 3 e 4, que eu não considero, assim, tão problemático. Mas temos algumas avaliadas em 5 ou 6, como, por exemplo, Limonene e Butifinil. Assim como na maioria das minhas resenhas de base, eu sempre deixo o link do Cos DNA aí na descrição pra quem quiser conferir. Por conta própria, né, meus amores? Mas, assim, sempre que eu compro uma base, eu gosto de testar ela e ver como ela reage no meu rosto, se o meu rosto vai ter alguma reação, se a base vai me dar espinha e tal. Até porque eu sempre venho aqui resenhar os produtos pra vocês no canal, né, tanto porque eu gosto muito de maquiagem, me sinto, sei lá, uma investigadora de maquiagem. Mas, também, eu sempre gosto de deixar bem claro pra vocês quanto à composição dos produtos, porque a pele de muita gente tem determinadas reações a determinados químicos. Então, por favor, se você estiver interessado nessa base, confira essa lista, vê se você não tem nenhum problema. Porque, de fato, apesar de linda, linda, linda mesmo, essa base é linda, ela tem uma altíssima cobertura, em pouquíssimas camadas, mas, de fato, ela, obviamente, não tem a melhor fórmula. Ela tem alguns ingredientes aí que não são tão seguros assim. E vocês sabem que eu não tenho motivos pra esconder isso de vocês. Vocês sabem que as minhas resenhas aqui no canal sempre são transparentes, tanto que eu vou deixar o link do Close DNA. É o site que eu tô tirando todas essas informações da formulação da base e que, geralmente, eu tiro nas outras resenhas, os outros produtos também, que eu trago aqui pro canal. Então, se você quiser acessar por sua conta pra você conferir direitinho todos os itens lá, porque eu não vou citar todos, né, porque a fórmula é enorme, assim, como vocês viram. Você pode ir, mas, de fato, já adianto pra quem não for lá conferir e tiver interesse na base. Não são todos os ingredientes dessa base que tem um nível de segurança, assim, alto a médio. Tem muitos aí de médio a baixo, então fique ciente disso. Bom, no momento são 11h26 da manhã, não sei se vocês vão conseguir ver isso. Agora, eu vou gravar alguns vídeos, né, eu vou ficar aqui no estúdio um tempinho, vou ficar gravando, produzindo mais conteúdo, vou gravar stories, enfim. E depois que se passarem algumas horas, né, eu usando essa base, eu venho aqui contar pra vocês como é que ela performou, se ela ficou oleosa, se ela craquelou, se aconteceu alguma coisa, se a base piorou o meu rosto, enfim, gente. Vou contar tudo pra vocês a respeito da performance a longo prazo. Então, fica ligado aí pras minhas últimas considerações, que a próxima vez que eu voltar vai ser a última vez que eu vou voltar aqui nesse vídeo. Então, gente, eu tô de volta, no momento são 3h14 da tarde, não sei se vocês vão conseguir ver, 15h14, enfim, não sei nem que horas eram, acho que era 11h e pouco, né, tipo 11h, 12h, 1h, 2h, 3h, já tem 4h que eu tô usando essa base aqui. E quais são as minhas conclusões? A base, depois de 4h de uso, surpreendentemente ainda está bem bonita. Olha só, tô dando um zoom aí pra vocês verem todos os detalhes. Eu sinto que eu perdi um pouquinho da cobertura da base, né, barra corretivo, aqui abaixo dos olhos, mas também nada muito gritante, sabe, nada que, oh my god, que horror. Mas, enfim, né, não fiz absolutamente nenhum retorno na minha maquiagem, a única coisa que eu fiz foi trocar de batom, porque eu parei pra almoçar, né, meninas, porque blogueiras também são gente, blogueiras também comem. Então, eu precisei trocar o batom, mas não apliquei pó, não apliquei brumo, não apliquei nada, inclusive meu sonho era aplicar uma brumo, gente, que essa base aqui ia ficar babada, eu acho. Mas, enfim, quais são as minhas conclusões? Essa base é muito bonita e, de fato, ela aguenta muito bem na pele. Vocês viram aqui que, tipo, não tá marcando em nada do que já não estava. Os únicos problemas que eu vi nessa base mesmo foram em questão à oxidação na hora da aplicação e a um pouquinho de cobertura que eu perdi aqui abaixo dos olhos. Mas, fora isso, depois de 4h, a pele ainda está belíssima. Eu acho, inclusive, que vale ressaltar que a minha pele, naturalmente, ela é oleosa e, ainda assim, a pele não acumulou oleosidade depois de 4h usando essa base. Pra ser bem honesto pra vocês, eu acho que eu usaria essa base de novo. Entretanto, a gente não pode ignorar o fator formulação dessa base. Essa base tem vários ingredientes que não são tão legais assim pro rosto, pode ser perigoso pra algumas pessoas que tenham a pele mais sensível. Enfim, caso a sua pele seja sensível ou tenha algum tipo de reação que não seja tão legal a algum dos ingredientes dentro da fórmula, eu não recomendaria que você usasse essa base. Infelizmente, não tem como eu dar uma resposta imediata de certeza aqui pra vocês de como foi o meu caso. No quesito performance, essa base tá aprovada porque, de fato, depois de 4h a minha pele ainda tá bem bonita, me serviu uma cobertura alta em uma única camada, gente. Lembrando que eu estou usando uma única camada de base. Então, a base, de fato, está aprovada, levando em consideração a questão da formulação de pessoa pra pessoa. É interessante você dar uma pesquisadinha, você lê aí o Coast DNA, o link que eu vou deixar na descrição pra você ver direitinho quais são os ingredientes que não são tão legais assim nessa base, que tem nível de segurança médio ou nível de segurança baixo. Então é isso! Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo. Se você já usou essa base que eu resenhei aqui hoje, comenta aí embaixo pra gente fazer, tipo, um fórum aqui e ajudar todo mundo que tiver interesse. Comenta a sua experiência, comenta se você já usou, comenta se não aconteceu nada, se aconteceu alguma coisa muito horrível. Comenta aí que eu quero ler tudo, eu quero saber de tudo. Tenho certeza que você vai estar ajudando outras pessoas que ainda não testaram a base a decidir se elas vão comprar ou não. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal a gente fala sobre maquiagem, sobre unha, sobre beleza, cabelos, enfim, gente, muita coisa. Já se inscreve aí pra não perder nada. Me siga nas minhas redes sociais, eu sou a RobaGaiaJOTRD no Instagram, Twitter e TikTok. Em todas essas plataformas eu produzo conteúdo de beleza, então não deixe de me seguir, vai lá conferir tudo. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!